Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Cerca de 20 cães foram encontrados mortos no mês de julho desse ano. As informações na época davam conta de que os animais foram mortos por envenenamento. A maioria dos cães estava em situação de abandono e viviam na região dos campings, no Balneário Rebelo. Nessa semana, moradores da região informaram que os animais mortos ainda estão no mesmo lugar em decomposição. As fotos enviadas pelo Web Espectador mostram ao menos 3 cães mortos sobre a areia da praia.